Como vocês sabem, o botão de início do iPhone 7 é agora capacitivo e não mais físico, ou seja, ele não funciona quando o aparelho está desligado. Vocês verão nesse vídeo então qual a nova combinação de botões para reiniciar o iPhone. O que Apple fez para resolver isso foi simplesmente trocar a função do botão de início pelo botão de reduzir volume aqui na lateral. Ou seja, tudo o que você precisa fazer para reiniciar o iPhone 7 é segurar esses dois botões por alguns segundos até a tela apagar, o logo da Apple aparecer e aí você solta os dois botões novamente. Essa mesma combinação de botões que você vai utilizar para colocar o iPhone em modo de recuperação ou em modo DFU. Obviamente com um passo a passo um pouquinho diferente aqui desse mais simples de só reiniciar o iPhone. E para quem estava na dúvida, o comportamento para tirar screenshots não mudou. Como o iPhone está ligado, você ainda pode usar o botão lateral e o botão Home para tirar um screenshot da sua tela. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!